E aí galera, no programa de hoje, 30 anos de banda Viúva Negra. Então, estamos começando mais um 30 Rock Show. Pizzayu, véio! Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudes do Tchê. E aí, como você definiria as fases da banda de 80, 90, 2000 e até aqui? Olha, a banda, no início a gente começou com o rap metal, então a primeira fase foi bem pesada, assim. Mas sempre com o aprendizado, a gente mudia aquilo, fazia o que sempre fez o que gostou, sabe? A gente sempre topou o que gostou. Claro que a gente, hoje em dia, a gente abre um pouco mais o leque. Por causa do mercado, pra se manter na atividade, a gente faz um pouco rápido e um pouquinho o leque. Mas, na verdade, a gente, a raiz da banda a gente sempre tem mantido, sabe? Então, a gente começou com o rap metal, depois mudou um pouquinho pra Beatles, pra... Colocou um pouquinho de Elvis, aí vem os anos 80, a gente começou a botar porque a gente viveu essa época, né? Direto. E TNT é nacional, que é Elvis, e aí a gente foi curtindo e ficou topando. E assim, a gente veio se mantendo, cara. Cara, uma coisa que eu acho interessante, assim, de vocês, é que lá no início, eu acho que aquele videoclip que o Wilson mostrou, O VHS é dos anos 80, no Dilma Negro. Vocês só postaram um som autoral, e a gente, e hoje em dia, cara, eu vejo, apesar de produzir videoclip, tem dificuldade ainda em produzir um videoclip, como era naquele tempo, cara, que não produzia algo. Na verdade, TNT era bem complicado, mas a gente teve uma oportunidade que foi o Sui Canto, que era um evento da RBS, do Porto Aérea e do Calvo. A RBS recente já tava vindo pra acertar com isso. Então eles convidaram a gente pra fazer de quase todo mundo. Era um programa de clipes de todo o Rio Grande do Sul, e aí representando a região que a gente fez um clipe. Então eles produziram o filme, mas era muito complicado. Não tinha CD, não tinha... Naquela época, um cassete era complicado pra gravar, sabe? Então, ou tu tinha uma gravadora pra gravar um vinil, né? Era muito mais difícil, ou então, fácil no cassete, assim. Então a gente meio que nem apostou muito nesse trabalho autoral, acabou desistindo um pouco disso, sabe? E partiu pros copos, né? Era uma coisa que dava mais show e tal, mas o trabalho autoral a gente tá querendo até dar uma retomada. Tem muito material, sabe? Tá legal. Mas a gente vai... A gente começou a gravar algumas coisas e eu acho que a gente vai retomar um pouco essa partida ali. O burris não é do embrião da banda, da formação, mas toca e empunhou os burris, né? A gente tinha uma banda e tocava nas gigs da época. Isso ia na B52, na década de 80, né? Na década de 90 também, né? Isso, com certeza. Aí eu conhecia os burritos lá, o guito de Floripa, né? Eu acho que naquela época o Marco também é uruguaiano, né? Sim. Eu tocava vocês dois, sabe? Sim, tocava os dois vezes, tocava. Aí eu conhecia o... Eu, pra mim, tocar coisas, eu me sinto que nem tocar nos gritos, cara. É muita... Duas espações. Teve uma fase no rock, assim, em geral, cara. Que as casas, eu acho que pararam um pouco de abrir o espaço pras bandas. Que tava muito ruim a mídia, assim, em relação ao rock. Rock marginalizado. Sempre foi, mas... Uma época que tava pior, né, cara? Faindo o bagode, assim, muito... E acabaram deixando o rock muito escasso, assim. Só que a Juva Negra, eu lembro, cara, que eles sempre... Se eles mantiveram fazendo o show, né, cara? Como que tu viu os burritos existiram nessa fase? Sobreviveram? Acho que a atualização do burrito, que rola na tarde e que entra no contexto da banda, e que entra atrás pra nós, né, Ricardo? Isso. Não, porque a gente toca... A gente toca... A gente se mantém fazendo aquilo que a gente gosta, sabe? E aí, quando tu faz aquilo que tu curte fazer, né? Eu acho que tem música... Tem muita música boa, num vários estilos, desde o heavy metal até o... Sim. Até o som mais pop. Tem música boa de tudo que é chico, né? E então, se tu curte tocar e fazer isso... A gente se inspirou, né? Fazendo... Teve uns bares que mantiveram também. Floriano, tava reforçando. O teu bar. O próprio Vodoro, o Volcano. A gente veio tocando e se mantém nessa época aí também, né? O mais difícil foi lá na roda no final dos... Acho que no final dos anos 80, início dos anos 90, aí... No final dos anos 80 foi mais complicado. A gente ainda ficou... O Marco foi pra... No Brasil, quem vem do sangue da mão. Foi o político que é um soninho. Mas como a cidade que é uma cidade que é uma cidade que é uma maneira, tinha um monte de movimentos, e a gente conseguiu se manter em outros. E aí... O Marco vinha... A gente tocou em Hugaiana. Tinha uns bar da Nativa lá em Hugaiana. A gente viajou... 600 quilômetros de carro, lá com o carro, todo quebrado, pra colocar lá em Hugaiana, uns bar lá, onde o Marco tava com o Aquiles, com o Saki. Foi muito legal também as japs que a gente fez por lá, sabe? E eles... Aí, quando o Marco vinha, a gente pode jogar aqui. Essa foi a época mais difícil. Sim. Mas, assim... A gente sempre vem tocando, e fomos mantendo esse trabalho. Rodrigo, agora uma pergunta brisada aí. Entendido, cara. É. Na fase 709, o Joaquim Roto viveu, cara? De vivo. Aham. E nem vivia. Toda a casa foi o único vivo na pesada, né? É, a gente... Nós já fomos uma geração mais sexo, trago e óbvio. Que a gente não era muito... Que era mais parte, né? Nesta zona. Na compensação do trago, né? Na hora ali. Foi mais pra esse lado. Não... Detonou muito, sabe? Sim. Se a gente fosse... Se a gente fosse através da onda, quando a gente começou, a gente tinha 14 anos, a gente fosse atrás da galera que se injetava com a SD, que ficava afado. A gente... Talvez não tivesse esses 30 anos, não ia estar mais aqui hoje, ó. Ou sei lá, eu ia estar meio sequelado por aí. Eu tô aqui porque eu tô insistindo. É. O Druids é um cara que... O Druids é um cara com uma exceção. Os amigos dele, né? Muitos morrer, né? Todos. Todos. É porque a... A minha geração é do logo progressivo, né? Bem. Aí eu tava louca, hein? É. Nós tava o Big Floyd, The Riff, Grand Punk. Então aquilo... Tinha um troço na... Na cabeça. Pera. Tinha um senhor ali assistindo ao show. Ele tava emocionado. E ele falou... Ele comentando que ele te acompanha. Ele falou que eu acompanho o Ginter, cara. Desde o início, quando ele era um moleque, cara. Sente que isso é um sucesso, cara. Que tu alcançou. É. Sei lá. Eu passei uma vida, né? Tocando. E vou continuar tocando, né? É uma coisa que eu... Eu falei. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu agora vendo as fotos que eu... Que eu me coloco. Desde meu... Eu tenho um sobrinho que tem... 14 anos, né? Eu olho o piado. É. 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 E aí, pra fechar, vocês têm algum recado que vocês querem deixar pro público de vocês aí? Um agradecimento pra galera que acompanha há 30 anos agora, com certeza. Agradecer todo o pessoal do Rio de Santa Cruz. E tem galera, tem gente ruim, tem gente boa em todo lugar, né? E aqui em Santa Cruz tem muita gente boa, gente que acompanha, que curte. Eu sempre falo, na sala de casa não faz milagre, mas eu acho que aqui em Santa Cruz tem uma galera que sempre apoiou, sabe? E sempre foi diferente, com a cabeça diferente. Hoje, tá um pouco mais monopolizado, esse negócio de sertanejo, de pagode. O pessoal não é mais tão formador de opinião que nem naquela época. Mas, mesmo assim, a galera, a galera, uma galera muito boa, essa cara é difícil, porque eles vão continuar a ver hoje. Deixar um recado que tu merda. Eu quero dar um recado pra essa galera que deu 20 anos de idade, que daqui a 30 anos nós não vamos estar aqui. Ou sim, aqui, né? Pode que ir, tá? Valeu, cara. Valeu, galera. Compartilhem, curtam os vídeos. E Treta Rock Show dá um tempo, volta semana que vem. Falou. E Treta Rock Show dá um tempo, volta semana que vem.